Música Esse som é incoherente, vai fazer você piar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão, fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não, você vai mexer Vou beijar sua boca gata, não se assuste Vai rolar cachaça, risca, bisso, luto, cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e violeta o som, eu vou beijar, sua boca e gata não se assuste Vai rolar cachaça, risca, bisso, luto, cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e violeta o som, eu vou beijar, sua boca e gata não se assuste Vai rolar cachaça, risca, bisso, luto, cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumenta o som A CIDADE NO BRASIL